Olá e a paz do Senhor, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, porque comigo, graças a Deus Melhor ainda depois que você deixar aquele positivo para fortalecer o canal E hoje eu quero compartilhar para você mais um vlog, mais uma receita Você prefere receitas de sal ou receitas doce? Deixe nos comentários, tá bom? Eu gosto de saber o que vocês gostam de assistir para que eu possa estar trazendo, tá? Então vamos para o vlog sem perca de tempo? Vamos! Hoje eu vou fazer uma coisa diferente Eu coloquei aqui algumas batatas para cozinhar, né? E vou colocar sal Já vai cozinhar com sal, porque a batata, você sabe, ela puxa o sal, né? Eu até tenho no canal um vídeo de um minuto que eu mostro como eu tiro o sal do feijão Eu descasco, pico e coloco no meio do feijão algumas batatas cruas E coloco água no feijão e deixo cozinhar E a batata vai puxar um pouco do sal, né? Vai depender da quantidade de sal que você colocar também na sua feijoada, né? As minhas batatas ainda não estão cozidas do jeito que eu quero Tá? Tá quase! Vou deixar cozinha mais um pouco E ontem da janta sobrou um pouco de salada de maionese Eu tenho um vídeo mostrando como é que eu faço, tá? Eu vou deixar na descrição o link como eu tiro o sal do feijão Da feijoada, né? E o link da salada de maionese E hoje eu quero fazer um purê de batata Deixa eu te mostrar como eu sei que a batata está cozida do jeito que eu quero Quando eu coloco o garfo, a batata cai, tá vendo? Aquela ali nem levantou Essa aqui está meio durinha, ó Coloquei as batatas aqui nesta vasilha Para ela poder esfriar Porque eu vou descascá-las A casca depois de cozida fica muito fácil de soltar, tá? Ela sai com muita facilidade Eu vou descascar e amassar Esta flor, o Isaac pegou e colocou na água Para não murchar Que ele vai levar para a professora E eu vou adiantar aqui Eu vou descascar três dentes de alho E vou colocar para ferver em um pouco de leite, tá? Se você quiser, você pode amassar o alho Bem amassado E reservar Mas eu não sei a reação do Isaac O Isaac eu acho que nunca comeu purê, sabe? Então eu vou picar dentro do leite E vou levar para ferver Aqui a minha batatinha já está amassada, né? Amassei todas Agora eu vou preparar o purê Vou te mostrar o passo a passo Já coloquei aqui fogo E coloquei a panela Está no fogo baixo Eu vou colocar duas colheres generosas Duas colheres generosas de manteiga Eu vou esperar derreter um pouco Vou colocar sal com alho Porque eu achei que a massa da batata está com pouco sal, tá? Aí você prova primeiro a massa da batata Porque você vai cozinhar ela já com sal, né? A minha colher está suja aqui com manteiga, né? Por causa que não saiu da colher E esse aqui é o sal com alho, tá? Tem mais alho do que sal Eu vou colocar porque eu achei que a massa está com pouco sal Eu vou misturar bem E vou colocar a massa aqui aos poucos E vou continuar mexendo Agora eu vou colocar a batata aos poucos E misturando, tá? Até eu colocar ela toda E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Esse aqui é o leite com alho que eu fervi, tá? Eu vou colocar um pouco e vou misturar, tá? Vai dar um sabor todo especial. Eu amo o alho, tá? Sobrou a metade, tá vendo? Não precisei usar tudo. Agora eu tô indo para o meu serviço. E matei a minha vontade de comer purê. Hoje o dia está nublado. Tá um tempo assim fresco, muito bom, sabe? Eu amo comer purê com arroz, com feijão puro. Então, tendo purê, né, não posso comer direto. Porque eu estou tentando pelo menos manter o meu peso. Mas eu amo também vinagrete, salada de maionese, salpicão. Uma delícia, né? O que você mais gosta de comer para acompanhar o arroz.